Uma variedade de sorgo está indo para a mesa do brasileiro misturado a farinha de trigo na fabricação de pães. O sorgo mais resistente que o milho às faltas de chuvas é uma segunda opção para o plantio da safrinha na região do sudoeste goiano. O destaque é para uma variedade diferente que está chamando a atenção do produtor, o sorgo branco. Pela coloração clara, ele está sendo utilizado na fabricação de pães misturado a farinha de trigo. O sorgo é muito produtivo e precoce. Como esse ano foi pouca chuva na região, eu procurei plantar ele. Na verdade está mostrando ali que vocês viram do lado. Tem sorgo, o outro está em florescimento ainda e ele já está praticamente granado. O sorgo não tem cotação. O preço é baseado na saca de 60 quilos do milho. A variedade também não tem valor definido no mercado de grãos. O custo de produção é o mesmo do sorgo comum, mas a colheita do sorgo branco é mais exigente, já que não pode ser entregue a granel e deve sair da fazenda rumo à indústria já ensacado. Mesmo assim, o produtor espera um valor que compense o plantio para a próxima safra. Diz que é melhor de preço, né? Isso eu não sei ainda. Só expõe o que vai escolher, que eles vão ver. Pode ser outra opção para nós plantar o sorgo. Este é o sorgo avermelhado que nós já conhecemos e algumas sementes caíram e foram plantadas no mesmo dia, mostrando uma precocidade ainda maior desta variedade branca. Com o sorgo branco misturado à farinha de trigo, a expectativa é de que o preço do grão melhore. A saca de 60 quilos, que equivale a 80% do preço do milho, hoje em torno de R$ 16,00. Resta agora saber se esta variedade vai ter um preço diferenciado, para ganhar mais espaço na lavoura, que este ano não passou de 20%. É, se for bem, né? A comercialização vai depender do comercialização. Se for boa, a gente pode aumentar. Não sei como o mercado também, como é que vai ser a aceitação dele na região. Como nós estamos muito longe do centro consumidor, vai depender de tudo isso. Não tem nada assim que a gente está fechado, né? Ela está esperando agora, já entrei em contato com os meninos ontem, para ver como é que a gente vai fazer a comercialização dessa variedade. O sorgo está entre os cereais mais importantes do mundo, assim como o trigo, soja, arroz, milho e cevada. É mais uma alternativa, não resta dúvida, tanto para quem produz, quanto para quem necessita de um produto, um alimento diferenciado. Então pode estar aí a alternativa para daqui a pouco termos um produto completamente diferente no mercado bem próximo da gente.